Olá pessoal, aqui é do site digitei.com e hoje eu vou mostrar para vocês como é possível fazer soro caseiro. Como fazer soro caseiro? Então nós vamos mostrar aí duas receitas, uma para fazer um litro de soro caseiro e a outra forma aí de fazer um copo somente do soro caseiro, tá? O soro caseiro é muito importante para combater a desidratação, ok? Porque ele repõe a água e os sais minerais que são perdidos nas diarreias e nos vômitos, muito comuns em gastroenterites e doenças como a dengue, por exemplo, tá? O soro caseiro é indicado para todas as idades, pode inclusive ser utilizado por animais como cães e gatos, quando houver necessidade, ok? É muito importante somente, o soro caseiro não deve ser dado para bebês, tá? Que ainda mamam exclusivamente no peito, pois nesse caso o mais indicado é continuar dando somente o peito para o bebê ir se hidratando. Mas então vamos lá, vamos fazer então um litro de soro caseiro, tá? Então a receita é para um litro, pode ser um litro de água filtrada, fervida ou pode ser também essas águas de mineral engarrafada. Uma colher de sopa, veja qual é aqui na imagem, é essa aqui, tá? Colher de sopa, bem cheia de açúcar, são 20 gramas, ok? Então uma colher bem cheia de açúcar e uma colher de café, de sal. A de café é essa aqui, logo mais à frente aqui, nós vamos mostrar aqui em tamanho natural as colheres, tá? Então é uma colher desta aqui de açúcar e uma colher desta aqui de café de sal para um litro de água, ok pessoal? Isso é a receita para um litro. A receita para um copo, aí vocês terão que usar essa colher medida, que ela é padrão da Unicef e está disponível em qualquer posto de saúde aí da sua cidade ou em qualquer farmácia popular e ela é distribuída gratuitamente, ok? Aqui na própria colher já tem as medidas, tá? Então para um copo de soro caseiro, duas medidas rasas de açúcar da parte maior, duas medidas rasas de açúcar do lado maior da colher e uma medida rasa de sal, que é da parte menor. É só colocar o dedo, botar o sal aqui, colocar o dedo e deixar rente a colher. No açúcar, mesma coisa, não precisa deixar o morrinho aqui. É só passar o dedo e deixar rente ao furo da colher. Ok pessoal? Então, para quem aí precisa fazer o soro caseiro, está aqui a receita aí para você fazer na sua casa aí, para evitar as desidratações, ok? Se você gostou aí, deixe seu gostei e se inscreva no nosso canal. Lembrando de ativar o sininho para receber aí todas as notificações do canal. Por hoje é isso. Até.